IPTU, IPVA, material escolar, começo de ano, o que fazer com esses gastos? Pagar à vista, prazo, tenho dinheiro, não tenho dinheiro? O bate-papo de hoje é sobre esse início de ano que todos nós temos dificuldade, até porque muitas pessoas já não têm mais o 13º salário para salvar, né? Tem muita gente no MEI, na PJ, autônomo, pessoas que não têm o 13º para fazer aquela ajuda, né? Para que realmente ela possa suprir as ausências de recursos financeiros, que chamamos de dinheiro. Como você está? Você tem carro? Tem IPVA? Já está programado? Tem essa grana? Já reservou? Ou ainda, você tem filhos, tem o material escolar, começo de ano, uniforme, tudo isso vai impactar em gastar dinheiro? E ainda, moro numa casa, seja de aluguel, seja própria, esta você não tem como fugir, você terá o IPTU. Então vamos aqui pensar em alguns cenários, né? Cenários esses, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Se você é prevenido, já tem uma grana separada, já guardou durante o ano todo, para que você pudesse realmente exercer esse pagamento com tranquilidade, o caminho será pelos descontos. Ou seja, vamos pagar lá o IPTU, vamos olhar o desconto, que geralmente é um desconto bacana, de 5%, 10%, dependendo do município. Quando falamos de IPVA, também os descontos nos estados podem ser significativamente interessantes. E o material escolar? Lógico, tenho dinheiro, vou buscar naqueles lugares que têm condições de me dar um desconto que, sem dúvida alguma, vai economizar muita grana e ainda terei aí condições de guardar esse recurso que eu economizei lá nos descontos para outras finalidades. Ou ainda somar esse dinheiro à realização dos meus próximos sonhos. Agora, esta situação são de poucos brasileiros que têm recursos financeiros aplicados, que são investidores. Onde nós estamos com mais problemas? As pessoas que estão equilibradas financeiramente e aquelas muito endividadas, que não têm esse recurso guardado, que não teve condições de organizar as suas finanças no ano passado. Então, a partir de agora, é hora de você realmente olhar como vai ficar essa situação. Se você analisar que nessa situação de endividamento ou de equilíbrio você não tem nenhum dinheiro guardado, não lhe restará nenhuma outra alternativa que não seja de você pagar parcelado o IPVA, o IPTU e até mesmo o material escolar. Tem muitas oportunidades hoje pela internet ou até presenciais que você possa realmente buscar por um parcelamento lá no seu cartão de crédito. Mas isso é ruim? Não! Desde que esteja programado para dentro do seu orçamento financeiro pelos próximos meses. Imagine que você parcelou o IPTU em 10 parcelas. Você já terá um compromisso de 10 parcelas durante todos os próximos meses. Esta prestação deverá constar no seu orçamento financeiro. Mas quais são esses erros capitais que as pessoas acabam cometendo? Simples! Elas até fazem uso dos parcelamentos, mas não se programam para que estas prestações caibam nos seus orçamentos futuros. Esse é o erro capital. Por quê? Porque certamente eu terei que pagar, mas poderei também ficar lá no negativo, no cheque especial. Poderei deixar o meu cartão de crédito vencer e não conseguir pagar. Aí são juros de cheque especial, 8% ao mês, cartão de crédito 15% ao mês. Praticamente você vai ficar quebrado financeiramente falando. Então não dá para a gente cometer erros desse tipo. Qual a melhor forma de fazer com que não tenhamos problemas? Neste novo ano, já começar a entender que terá que guardar parte desse dinheiro que você ganha todos os meses para estes compromissos que são fixos. Compromissos esses que são recorrentes. Você já tem, sabe quais são mais ou menos os valores deles? Então por que não já ir guardando, poupando esses recursos? Está aí o grande problema de todos. Nós não guardamos dinheiro para os próximos compromissos que a gente tem já como recorrência. As datas comemorativas, os aniversariantes que você terá que disponibilizar de dinheiro. Lógico, não tem outro recurso. E ainda as eventualidades. Por isso, sabe lá no orçamento financeiro, vou deixar aqui o card do orçamento financeiro para você aprender mais. Porque você precisa já colocar no seu orçamento esses recursos que você vai necessitar. Não é surpresa não, já estão previstos. Quem tem carro tem que ter essa responsabilidade. Sem contar ainda com os seguros, manutenções e ainda na sua casa também as manutenções. E se formos aqui um pouquinho mais fundo, teremos ainda os nossos filhos nas escolas que terão os passeios, sabe? Aqueles momentos, ó mamãe, tem aqui para a gente fazer aquele passeio naquele lugar. Tem que ter recursos financeiros para isso também. Então vamos pensar numa reserva estratégica para eventualidades, para oportunidades até. Eu falo muito em se programar, em poupar para poder realmente honrar os compromissos. Está aí a oportunidade de começar um ano diferente. Para que não fiquemos numa situação difícil. Porque se eu terei que honrar o IPVA, o IPTU e o material escolar e não tenho opção, eu tenho que fazer escolhas. Dá para se programar? Sim. A educação do comportamento financeiro traz exatamente isso. Você precisa ter dinheiro guardado para que nesses momentos, desses compromissos, você esteja apto a pagar à vista e com descontos. Simples assim. E para te ajudar nesse novo ano, vou deixar aqui um e-book que tem muitas informações para te ajudar a conquistar tudo o que você merece e precisa nesse ano novo e também nos próximos. Vai lá, baixe. Está lá na descrição. Já que estamos falando em atitudes, quero aqui a sua atitude deixar seu like, compartilhar esse vídeo, já se inscrever no canal caso não esteja inscrito e não se esquecer do sininho para que você possa receber as minhas próximas gravações, notificações. E para que você e seus familiares estejam nesse novo ano muito mais estruturados financeiramente, vou deixar na descrição um link do primeiro streaming de educação do comportamento financeiro, que tem como finalidade educar crianças, jovens, adultos e aposentados. Certamente você vai encontrar e vai resolver todos os seus problemas no The Flix.